Olha só, nós estamos aqui já no momento em que as autoridades municipais vão fazer a revista às tropas o prefeito de Caxias Fábio Gentil, que está ladeado aqui do vice-prefeito Paulinho o deputado estadual Adel Soares, também autoridades do Poder Legislativo da Polícia Rodoviária Federal, da Guarda Municipal, do Exército Brasileiro, vereadores do município Enfim, ou seja, a gente é o começo dessa festividade alusiva a 7 de setembro o momento que se comemora a Independência do Brasil E o movimento vai fazer agora a revista às tropas, as tropas que já estão posicionadas ali A gente vai acompanhar já já Aqui do lado já estão as tropas Olha aí, aqui as tropas já estão perfiladas Polícia Militar, o Exército Brasileiro E as autoridades vão passar em revista agora Dando início assim Abrindo o desfile de 7 de setembro em Caxias Nós registramos e agradecemos a presença das autoridades deste município Que já encontram-se aqui conosco O deputado estadual Zé Juntino A gente vai se aproximar aqui Onde eles já estão Daqui a pouco o prefeito vai fazer aí a revista às tropas aqui Todas as autoridades já perfiladas para dar início a esse momento Isso é importante para que seja dado início ao desfile O Júlio, o vice-presidente da Pela Municipal O Júlio